Fala pessoal, beleza? Começaram o vídeo? Olha só, o título do vídeo foi bem sugestivo, sim, nesse momento eu estou indo para Brasília para olhar a nova loja que vamos abrir lá, certo? Bom, essa rota de Brasília aqui, meu amigo, isso aqui é só motão, não sei se vocês ouviram aí, mas passou duas motões aqui agora, não é só gente rica, né? Brasília, Brasília é outro nível, né? Bom, vamos lá galera, é o seguinte, eu estou numa saga aí de gravar o que eu quero que esteja relacionado à empresa, e assim como a loja do Bueno, eu passei todos os passos, todas as novidades que estavam acontecendo, no final eu passei um relatório, eu quero que vocês acompanhem comigo como é que está sendo essa expansão. Aí eu decidi expandir por conta própria, sem ser franquia, franqueador, então é uma saga tremenda, certo? Hoje é um domingão e a gente está aqui a trabalho, está viajando a trabalho, porque não deixa de ser, não é divertido, é assim, é ok, mas não é divertido, não é férias, certo? Então eu quero que vocês acompanhem comigo isso aí. Eu já, desde o começo do canal, sempre disse, o canal ele é voltado para mostrar o dia a dia de uma ciência técnica, e o dia a dia não é simplesmente sentar na bancada e consertar as coisas. Eu, como proprietário, faço muito mais coisas a propósito do que consertar, e eu gosto de trazer isso para vocês, eu sei que muita gente gosta disso. Então se você espera aí parte técnica, ou se você vem só como concorrente para aprender a aplicar na sua assistência e depois falar mal de mim por aí, bate embora a carniça e não volte, tá? Bom, outra coisa, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha e deixa o like, e se você quiser enviar ou levar equipamentos, acessa o site na descrição desse vídeo aqui, ou aqui na tela, escolha a unidade, fala com a tendência virtual e ela vai te passar as informações. Sobre a unidade aqui de Brasília, tá? Bom, é, deixa eu dar um disclaimer aqui. Há uns dois meses, quando aconteceu toda a pandemia, eu fiz um vídeo realmente desesperado, porque a visão que eu tinha era essa, tá? Eu sou um cara que eu não sou, eu não sei falar, porque tem tantos termos assim, Mas eu sou um cara que eu tento colocar o pé no chão e sempre visualizar o pior cenário possível, porque, para eu estar preparado para aquilo. E naquele momento eu estava vendo o pior cenário, eu fiquei realmente desesperado. Eu não imaginava que essa crise, de certa forma, financeiramente, empresarialmente falando, fosse me favorecer, tá? Assim, a parte de assistência técnica. Então a gente está nadando de braçada nesse aspecto, cara. E eu não consegui ver isso aí na época, foi um erro meu, tá? Um feliz erro meu de ter visto a pior situação, se tratando da parte de empresa, tá? Da parte de empresa, não estou falando nada sobre a pandemia, isso é uma tragédia, é uma catástrofe que não tenho o que falar, certo? Então, assim, a gente está indo muito bem. Já estava indo muito bem, mas agora mais. É, parece que está indo, mas a gente está voltando já. Tive que derromper porque eu estou usando o Waze aqui para chegar nos lugares que eu olhei aqui, então, eu ia ficar bem perdido lá, para falar a verdade. Galera, como eu estava dizendo, a gente vai abrir uma nova unidade em Brasília. Por que em Brasília? Eu já falei isso, mas eu quero crescer de forma espiral. É uma coisa que, quando a gente formata para ser uma franquia, eles estimulam isso, mas é uma coisa surreal, né? Se o cara do Sul está querendo abrir uma unidade, a gente abre uma unidade no Sul. Vai esperar o cara de Brasília já aparecer de Goiânia? Lógico que não. Mas, fazendo o esquema como eu, como filiais, eu posso abrir onde eu quiser. E, nesse caso, é mais prudente para mim crescer de forma espiral. Já tem em Goiânia, duas unidades, a unidade matriz e a modelo, as duas estão indo super bem. E Brasília é o mais próximo disso, né? Até assim, tem Anápolis também, que é meio termo, mas Goiânia ainda serve para Anápolis. Algumas pessoas questionam também sobre o fato de, ó, por que você não junta as duas de Goiânia? Galera, a gente tem cliente destinto em cada unidade, tá? Então, tem cliente que só vai na Vila Nova, tá? Que é cliente... Se eu sair da Vila Nova, o cara nunca vai no Bueno. Tem cliente que eu ganhei quando eu instalei no Bueno. Alguns foram para o Bueno? Sim, pouquíssimos. Pouquíssimos, os que moram perto só. Mas pouquíssimos, sei lá, vamos colocar 100 aí, deve ser 2 ou 3 foram para o Bueno. Então, não vale a pena eu centralizar tudo, tá? Não vale a pena. Para mim, a principal intenção é dividir e conquistar. Então, eu dividir essas lojas em cada estado é muito mais prudente para mim. E outra, eu pretendo sim colocar em cada estado, tá? O meu plano é esse. Talvez algum outro ou não, que é muito difícil o acesso chegar, mas assim, eu pretendo nos principais estados colocar uma unidade da GTEC e depois colocar dentro de cada estado mais de uma unidade. Mas primeiro, colocar em cada unidade, em cada estado. Ah, mas aí você está canibalizando os seus clientes, porque as suas unidades... Não, galera. É bom até frisar isso aí, como eu disse, né? Eu gosto de gravar esses vídeos de empreendedorismo, que eu considero como empreendedorismo, porque algumas pessoas têm a cabeça muito fechada. E parte desses vídeos é mostrar a realidade, uma assistência, tá? E o que eu penso, eu não tenho privação nenhuma de falar ou mostrar o que eu acho, né? Sobre negócio, sobre a parte técnica. Eu cresci muito em cima disso, mostrando o que eu sei. Eu não tenho trava nenhuma para falar sobre isso. Às vezes, se eu não menciono alguma coisa, é porque não é o momento de falar. Tem que ter um time certo para isso. Mas quando é o momento, eu falo, igual agora. Nesse momento, eu estou queimando um pouco a largada, tá? Eu estou falando uma coisa que talvez eu devesse segurar um pouquinho. Mas vamos lá, não tem problema não. Por que eu não acho que vai canibalizar uma empresa com a outra, tá? Eu vou deixar de receber cliente de Brasília para receber o cliente que eu receberia em Goiânia, né? Porque é próximo, mais próximo. Pessoal, falar um negócio desse é um absurdo tão grande. É como se em Brasília não existisse assistência técnica. Ou São Paulo... Ah, eu vou abrir em São Paulo. Eu vou ter um dado de São Paulo. Eu vou abrir lá. Então, nossa, eu vou deixar de receber de cliente de São Paulo. Não, não vai mudar. Cada estado, cada cidade tem uma assistência técnica. Eu não sei de onde você está assistindo. Mas não importa a biboca que você viva. Biboca não no mau sentido, mas cidade pequena, né? De interiorzão. Tem assistência técnica, certo? Então, é lógico que... Bom, para qualquer cidade tem cliente para isso. Pode ter mais ou menos, tá? Não importa, mas tem cliente para isso. Então, o que vai acontecer? A gente vai estar dividindo aquilo ali. Ao mesmo tempo que eu estou abrindo uma assistência em Brasília, tem assistência em Brasília sendo fechada. Por seus N motivos. Sei lá, motivo variado, né? Pode ser o cara quebrou, o cara não quer, mudou de área, mudou de país, mudou de profissão, qualquer coisa. Então, não tem muita diferença nesse aspecto. O que eu vou pegar é uma fatia do mercado que já existe lá. Então, eu vou conquistar clientes locais, né? E além dos próprios clientes que são dos Correios. Algumas pessoas se confundem, acham que os meus clientes são dos Correios. Não, galera. A esmagadora maioria dos equipamentos que eu recebo é no Balcão. Até São Paulo é no Balcão. São Paulo, inclusive, acho que aqui menos recebe os Correios, se for considerar a quantidade, né? Proporcionalmente quanto recebe o Balcão. Vamos colocar aí do Balcão em torno de 20 a... Dos Correios, quer dizer, em torno de 20 a 30% é que vem pelos Correios. O resto é Balcão, isso em todas as unidades. É uma fatia muito pequena, certo? Então, assim, por que que a intenção de colocar em cada estado, né? E agora começar em Brasília. Porque pra mim é muito mais fácil ir pra Brasília, né? Eu tô indo e voltando em um domingo. É muito simples ir pra Brasília, em relação a São Paulo. Por exemplo, dá pra ir de carro sem problema nenhum. São Paulo também, mas é um pouco mais complexo. E por que? Eu quero pegar os clientes locais, os carras... Muitas pessoas não enviam equipamento porque, cara, sai muito caro pra enviar pra Goiânia. Ou é muito, muito trabalhoso, um gabinete, um all in one, que tem uma tela que pode quebrar. Ou o cara não quer colocar o risco em cima dos Correios. Então, ter uma unidade local, ela tem as suas vantagens. Ah, então você tá falando que não vai perder nada de cliente. Sim, é lógico que eu vou perder um pouco de cliente. É lógico que vai ter que ter cara que envia de Brasília porque não tem uma unidade lá. Vou perder? Sim. Mas a relevância, a proporção, aliás, é muito, mas muito pequena. Não tem muita diferença. E outra coisa, a empresa, ela está crescendo. Por que que eu digo? Crescendo assim, vamos considerar pelo número de inscritos do YouTube. A gente tá com 150 e poucos mil inscritos aí. Dobrou nos últimos seis meses de inscritos. Eu tava com 70 mil há pouco tempo. No final do ano passado, eu tava com 70 mil. Então, é óbvio que com isso, eu tenho mais clientes. Mais pessoas indicam, levam na assistência, gostam ou assistem aos vídeos e gostam. E, opa, eu vou levar nessa assistência aqui. Porque o cara já, às vezes, não confiava. Eu, por exemplo, eu tenho um problema muito sério, que é um dos motivos de eu até trocar de carro. Eu levei numa oficina, que eu só tive, sabe, só decepção. O cara me deixou na mão um monte de vezes. Um carro excelente, que eu acho, né, a propósito. A namorada não acha muito. Mas, é um carro excelente, que foi muito mal cuidado. E que essa assistência até, essa oficina, na verdade, ela não fez servir direito. E eu fiquei desesperançado com o carro. Falei, cara, eu perdi a esperança com o carro. E me fez até comprar outro carro por causa disso, vocês terem ideia. Então, assim, pra ter uma confiança. E até porque eu quero expandir agora. E logo eu quero abrir essa agora. Se funcionar, já abri em outro local. Que já tem um plano já, mas isso eu vou segurar. Não vou falar por agora, não. Então, eu precisava de um carro que eu pudesse ter confiança. E o que que fez o fato de não ter uma oficina boa? Comprar outro carro. Então, querendo ou não, o que a gente faz hoje na GTEC é de ser transparente. Cara, a gente não tem sucesso em tudo. A gente tem problema. Saiu um vídeo já sobre o processo, ou vai sair dos processos. A gente tem problema. Isso é normal. Toda empresa tem. Toda empresa vai ter. A questão é como a gente soluciona isso. Mas mostrar isso, o dia a dia, o que eu tô mostrando aqui, favorece todas as empresas que são honestas. Por quê? Porque o cara, o cara que vai na GTEC, oh, gostei. O cara volta a ter uma confiança e assistência. Então, quando o cara tem um problema, tá em outro estado, que não tem uma unidade, por exemplo. Que fica longe, que tem, mas fica longe pra ele. Ele, putz, né? Tá, o GTEC foi bom. Não é só o GTEC que é bom. Tem mais, e tem mais assistências que são boas. Eu indico vários, vários profissionais, na verdade, né? Que tem assistência nem tanto, que eu não conheço tanto. Mas, vários profissionais que são bons. O cara, putz, né? Acho que eu posso levar aqui, porque eu tive uma experiência boa. Nem todos são ruins. Então, tira esse peso, que é uma assistência técnica ruim. Porque todo mundo tá calejado com isso já, cara. Eu com a oficina, assistência técnica. Eu recebo também muito equipamento que vem de assistência. A gente vê cada barbaridade que acontece. Então, a gente dá uma limpada. Quem tem medo, quem acha ruim, são sem vergonha, picareta, né? Mas eles têm que se lascar mesmo. Eu tô um pouco me lixando pra eles, tá? Continuem me odiando aí. Eu faço questão e tenho prazer em ser odiado por caras assim, certo? Então, a gente acaba melhorando o ambiente, de certa forma, né? Fazendo com que cresça. A pessoa tá lá. O mercado cresça em relação a isso. O cara tá lá com o equipamento parado. Ah, não tem ninguém de confiança aqui. Ah, um primo levou na GTEC. De outra cidade, de outro estado. Ah, o cara, putz, né? E foi bom. O cara, ah, cara, então quer saber? Eu vou consertar esse meu aqui. Acho que vale a pena, certo? É assim que eu vejo a situação atual, tá? Então, enfim, né? Eu vou... A gente tá num processo... É um processo longo, essa questão de abertura, tá? Móveis, escolher o local. Já tem uns pontos japons ali que a gente acabou de olhar, né? Que certamente eu devo fechar com algum deles. E uma coisa, né? Contratação. Olha aí, vamos gerar emprego. Vou precisar de atendente, tá? De gerente e atendente na unidade de Brasília. Agora a gente vai abrir. E vou precisar de técnico também. Eu vou deixar aqui na tela, tá? O e-mail. Coloca no assunto do e-mail a vaga e o estado que é, tá? Porque, assim, eu tô procurando pessoas de Brasília, tá? Então, assim, mas eu coloco o estado pra não ter bagunça. Porque esse e-mail aí é um geral. Então eu recebo de vários estados, mas pra eu saber o que que eu vou olhar exatamente. Nos vídeos, no vídeo não, nesse e-mail, coloca o currículo, tá? O assunto, tá? Técnico, informática, Brasília, né? Distrito Federal. Ou então recepção, né? Brasília. Tá? Nesse vídeo, tô falando vídeo, pera aí, você vai entender por quê. Mas nesse e-mail coloca um vídeo de apresentação. Sim, eu quero um vídeo de apresentação, tá? Pra eu ver a pessoa, ver se ela sabe conversar, tá? Eu tô fazendo, tô aplicando isso e é muito bom. Porque eu já elimino um punhado de... Eu tô dando exatamente o que eu quero, certo? Eu quero um currículo com... É, um e-mail com currículo e um vídeo de apresentação, certo? Você vai falar, cara, fala de você. Tipo assim, coisa rápida. Coisa de um minutinho, dois minutinhos. Aí quiser prolongar mais prolonga. Eu tô dando a instrução exata. Aí eu recebo várias pessoas que enviam só o currículo. Eu nem analiso. Então assim, já pra mim tá sendo excelente, tá? Em Goiânia eu tô fazendo uma seleção agora. Que uma galera tá enviando vídeo e outra galera não tá enviando vídeo. Então nem leio os que não tem vídeo, tá? Porque eu acho um absurdo hoje. Cara, eu pego o celular emprestado. Não quero qualidade, não quero fofogado. Nada disso. É uma coisa simples, básica, tá? Então, um vídeo de apresentação e o currículo no e-mail. Pra gente fazer análise lá e poder contratar, gerar emprego, né? Numa situação tão complexa que tá hoje em dia. Acho que é bom pra todo mundo e todo mundo fica feliz com isso. Beleza? É isso aí. E nós vamos ter novidades sobre essa nova unidade de Brasil. Eu tô bem feliz, tô bem empolgado com isso. E dividir como está. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto